Qual foi o papel da TI nesse processo de liberação dos recursos do FGTS? A operação de liberação do Fundo de Garantia, Contas Inativas, preconizado pela MP do fim do ano, a operação caixa, global, de diversas vice-presidências, todas atuando juntas, em conjunto. O que a TI fez? Alterou os sistemas atuais, alterou todos os sistemas de suporte, e redimensionou a capacidade da caixa para suportar isso. Só para dar uma ideia, hoje nós estamos dia 10, hoje é dia 16, ainda não deu uma semana. Nós liberamos 4,4 bilhões de reais para trabalhadores que tinham Contas Inativas, e atendemos 3,128 milhões de trabalhadores. A expectativa total nessa Conta Inativa é atender 30 milhões de trabalhadores, 30,6 milhões. Nós já atendemos 10%. E o que vai ser injetado é, no máximo, até 44 bilhões. Nós já, em seis dias, nós já liberamos 10% de tudo isso. E a TI funcionou pianinho, de ponta a ponta. Tivemos que mexer em dimensionamento de banco de dados, tivemos que mexer em dimensionamento de servidores, aumentar a quantidade de processadores, alterar parâmetros de uma série de sistemas, fazer teste de cargas intensos antes. O mais importante aqui, o que corou o sucesso dessa operação, foi a capacidade de nós nos planejarmos e nos organizarmos como uma força coletiva, da caixa como um todo, do funcionário da agência até o presidente. Nesse processo, vocês usaram computação em nuvem, vocês tiveram que aumentar a carga de servidores, vocês fizeram uma força-tarefa, isso bem específico na área de TI. Fizemos várias forças-tarefa, tanto forças-tarefa na área de produção, como forças-tarefa na área de desenvolvimento para ajustar os sistemas. Não usamos computação em nuvem, mas usamos computação em cluster, vários clusters de computação lá. Aumentamos violentamente a capacidade dos servidores para poder aguentar essa carga. Essa carga nossa, só para você ter uma ideia, quando a gente lançou a coisa, a consulta, a carga subiu dez vezes. A consulta no nosso site subiu dez vezes. E nós, no primeiro dia, a gente sentou. Sentou por umas três horas, até redimensionar as coisas. Ninguém tinha noção se ia dobrar, triplicar, foi dez. Mas aí redimensionamos, passando todo esse período, isso a partir do dia 15 de fevereiro, mais ou menos. De 15 de fevereiro para frente, quando a gente começou, essas consultas subiram muito. E a gente tem tudo mapeado, tudo bonitinho. O que fica para a TI desse projeto do FGTS? Pensando em novas atividades. Qual é a lição que ficou para você? É que o projeto não terminou. O calendário termina dia 31 de julho. Então, agora, algumas coisinhas, nós já ficamos nesse primeiro semestre. O próximo grande tranche é dia 10 de abril, que é a segunda turma, que é o pessoal que nasceu em março, abril e maio. Então, a gente tem os retardatários de janeiro e fevereiro, mas vamos ter cinco meses de data de nascimento para operar a partir do 10 de abril. Então, nós estamos fazendo alguns ajustes nos sistemas para melhorar, por exemplo, melhorar a apropriação de informação do que aconteceu durante o dia. Nós tivemos, nós passamos, nós fomos só apropriar todas as informações, esses números que eu te dei, de dinheiro e de quantidade de trabalhadores, um ou dois dias depois que terminou aquele sufoco. Porque são operações paralelas, ao mesmo tempo que está se fazendo isso, os bancos de dados são enormes. O nosso banco de dados tem 120 milhões de contas. Então, você manipular aquilo leva tempo, demanda um tempo danado, tem que ter capacidade computacional muito forte. E a outra é muita gente, ao mesmo tempo, entrando em todos os nossos canais de atendimento, nos ATM, nas loterias, nos correspondentes, caixa aqui e no caixa tradicional. Então, é um pico que não tem tamanho. Eu acho que nenhuma instituição aqui no Brasil passou por um afluxo de clientes em cima dela, em cima do seu sistema de TI e o sistema da caixa resistiu muito bem. Você falou em 120 milhões de contas. Como é que o Big Data está entrando na caixa econômica? Nós temos instrumentos de Data Warehouse, Business Intelligence, mas nós estamos com um projeto para montar uma estrutura de Big Data e operar toda a inovação, tudo que é novo, a partir dessa estrutura de Big Data. Nós já fizemos algumas POCs, eu não vou falar fornecedor para não arrumar confusão, mas já fizemos algumas POCs com fornecedor e está funcionando muito, funcionou muito bem. E nós temos já uma estratégia e grupos da área de negócio para atuar junto com a TI para a gente ir fazendo essa implementação do Big Data. E quando é que você acha que isso pode estar começando a usar efetivamente? Quando é que um POC entra em operação? Para colocar em produção, é que há um sentimento meu, a gente ainda precisa refinar isso, porque as POC ainda estão em andamento. Mas eu acho que até setembro, outubro, a gente já começa a botar as primeiras, os primeiros Big Data funcionando, porque o volume de dados nós temos. Botou o Big, por que demora? A caixa é o governo. O governo tem que escrever uma especificação rigorosa para fazer licitação, tem que licitar, tem todos os processos que demandam tempo. Eu tenho que aculturar a turma da TI e tem que aculturar o usuário para ele saber o que ele pedir e como usar o Big Data. Senão, ele não vai saber. Você falou que a caixa é governo. A presidente do SERP, a Guargui Marans, ela sugere uma mudança no projeto de compra de TI no governo. Ela diz que precisa ter novas, uma nova modalidade de comprar, porque TI não é qualquer produto. Você concorda com isso, estando agora no governo? Eu concordo com isso totalmente. Há muito tempo, a 866, para determinados órgãos de governo, a 866 é muito boa para o governo, para uma série de coisas, mas para determinados órgãos de governo, ela tem ritualísticas que tiram a competitividade e tiram a capacidade de reação rápida de determinados órgãos. O Banco Central, e alguns bancos aí, como Caixa, Banco do Brasil, e o próprio SERP, que muitas vezes tem que ter capacidade de reação rápida, saia uma medida da Receita Federal que vai aumentar a arrecadação. Se o servidor do SERP está no limite aqui, e ele não puder rapidamente agir e colocar coisas, quem pede é o governo, prejudicado pelo próprio governo. Na área de competitividade, uma iniciativa privada vai e faz alguma coisa, um banco privado faz uma coisa aí rapidamente. eu posso perder mercado. Quando eu perco mercado, eu passo a não gerar dividendos para o governo. Então, vai dizer, é o governo prejudicando o próprio governo. Então, precisa, eu acho que a gente pode conversar com os setores de regulamentação da 8.6 do governo, para que se flexibilize algumas coisas, sem perder a essência da lei, que é criar, vamos supor, um processo transparente na aquisição de coisas. E evitar, obviamente, corrupção, esse tipo de coisa. Mas dá para conversar. Eu acho que precisa, a Glória tem razão, precisa dar uma mexida.